Hello people! Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Hoje a gente vai fazer rapidamente um arroz usando o soro, aquele líquido que sai do queijo do kefi. Calma, não acho estranho. Eu postei isso num vídeo que eu fiz, alguns vídeos anteriores, mostrando como é que se faz o queijo do kefi, que vai estar por aqui pra você clicar, acessar e ver rapidamente. E é isso. Espero que vocês gostem. É muito saboroso, nutritivo e vamos lá fazer. Primeiro passo a se fazer é colocar o arroz na panela. O arroz que eu escolhi, o arroz que eu vou fazer, é um arroz parborizado. Ou seja, eu sempre passo ele com óleo, já boto um salzinho. Aqui tem duas colheres de... Desculpa! Duas sícaras de arroz. Eu vou fazer muito arroz porque eu vou receber visita aqui em casa. E é isso. Aí eu já botei um pouco de sal, menos que uma colher de chá, de sal. E botei um pouco de óleo também, só pra passar, assim, o arroz antes de cozinhar. Aí agora é que vem o tchan, gente. Hoje eu tô sem meu ajudante de gravação. E como eu mostrei, como vocês podem ter visto no vídeo anterior, esse aqui é o soro que sai do queijo kefi. Eu guardo ele na geladeira. E a gente vai utilizar ele. Aqui tem mais ou menos meio litro, ou quase um litro, de líquido. E aí, como eu quero que o arroz cozinhe bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o líquido, o soro, tem mais ou menos meio litro, um litro. E vou colocar dentro da panela do arroz e vou apenas deixar lá e esperar ele cozinhar sozinho. Depois eu vou testar o sal no meio do processo, só pra ver se tá bom, se precisa de mais sal, se precisa colocar algo mais. E eu sempre também coloco temperinhos, por exemplo, orégano ou outras ervas finas, que você fica à vontade pra colocar. Você vai perceber que vai sair, junto com o soro, um pedacinho, umas coisinhas brancas. Mas não se preocupa, porque é bom que até dá um gostinho diferente no seu arroz, porque são pedacinhos de queijo que sobraram, né? Quando a gente peneirou o queijo de kefi. Então eu vou te mostrar, eu colocando água no arroz, e depois eu vou te mostrar como é que ficou esse arroz. Hum, delicioso! Hum, delicioso! E depois ele fica assim, pronto pra ser servido. Obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva também no canal e nos ajude a compartilhá-lo. E também ative as notificações pra que você sempre receba as informações quando algum vídeo for lançado. Tá bom? Então aguarde mais novidades em breve e até mais! Tchau!